Corre atrás, mano. Corre atrás que o seu dia também vai chegar. Então, sem muita enrolação, esse aqui é meu carro novo. Esse aqui é o meu carro novo. Meu Deus, mano. Esse é meu carro novo. Molecada, esse é meu carro novo. Uma Porsche 911 Carreira S. Oi, eu sou o Thiago Reis e, molecada, chegou o meu carro novo. Vem pra cá, vem pra cá, porque o meu carro novo daqui já segurou essa câmera, né? Fala pra mim, se eu me tem na compra do carro novo ou não? Tanto trabalho, depois de tanto procurar... Achou o bagulho, mano. É um carro massa, tá ligado? Verdade. É um carro exclusivo, mano. É um bagulho assim que vai... Só quem gosta mesmo assim, tipo assim, é loucura. Vai bugar, vai bugar. É um bagulho da hora e é o seguinte. Daqui a pouquinho, vamos colocar ele aqui dentro, tá? Teco, arranca aqui o ponto de interrogação, tá? Pra quem não assistiu o outro vídeo, volta. Porque, basicamente, chegou em casa essa caixa gigante, misteriosa, galera. Por que que é misteriosa? Por que ela é misteriosa? Porque a partir do momento que eu colocar o meu carro aqui dentro, vocês aí do outro lado vão ter que tentar adivinhar qual carro que está aqui dentro. E esse que é o charme do negócio. É vocês tentarem adivinhar a caixa misteriosa, né? Do meu carro novo. Ou seja, podem ter infinitas possibilidades, tá ligado? De qualquer carro. Olha, eu quero até ver os comentários, galera. Por que se você comenta esses vídeos que eu vou fazer a partir de agora, é justamente pra tentar ficar mais próximo de vocês, tá? Então eu vou estar, sim, atualizadíssimo ali nos comentários, conversando com vocês. Ver quem tá chegando perto, ver quem tá comentando, tá ligado? O vídeo é pra tentar interagir. E os moleques da casa não podem saber que carro que está aqui atrás. Eu vou chamar uma pessoa aqui que viu o carro, mas viu um pouquinho e ela nem faz ideia. Ó, chamei as três porque eu acabei de funcionar o carro, tá? E trouxe o carro aqui. Coloquei o carro aqui. Olhando pro carro, minha mãe não tinha visto o carro ainda. O que você achou, mãe? É lindo ou não é lindo? É. Hã? É lindo. É rápido ou não é rápido? Rápido. Muito. O bagulho é... Ué, mano, o ar-condicionado. Eu liguei o ar-condicionado pra você ver. O ar-condicionado do negócio não é louco. E você, meu amor? O que você achou? Gostei. Do meu carro novo. Eu quero andar já. Você quer andar? Hã? Só que assim, mano... Muito lindo. A gente vai ter que esperar pra poder andar com esse carro. Por quê? Ah, porque é uma... Vai ser o carro que eu mais vou usar. Acho que mais eu vou ficar me sentindo confortável. Será? Sim. Não tem seguro, não. Mas o ar-condicionado também não tem. Hum, mesmo assim. É, enfim, molecada. Eu vou colocar o carro agora, tá bom? Eu vou tirar o pano, obviamente. Vocês não vão ver. É... Eu colocando o carro, eu não posso funcionar o carro porque o barulho do carro é a marca do carro. Se eu ligar o carro... Na hora. Na hora os caras já vão estocar que carro que é. Mas olhando pra essa estruturinha que tá aqui, ó. Que carro vocês acham que é, mano? Ó a frente, ó. Tem um negócio aqui na frente aqui. A frente comprida. Ó. Todo bauladão aqui atrás. Tem um negócio na frente. Já vem com roda 18. Ó, já vou dar um spoiler então de algumas coisas. Roda 18, tá? Porque eu não posso falar muita coisa aqui senão. É porque cada carro tem só característica. Então se eu falar muito, a frente do bagulho é monstruosa. Você vai falar que é conversível ou não? Hã? Você vai falar que é conversível ou não? É, eu posso falar isso. Verdade. Eu posso falar isso aqui. Não, não fala não. Não, né? É porque tem inversão, né? Vai que... É verdade. Tem inversão. É verdade. Boa! É, piado. Não pode falar... Não, amor. Não pode dar tanto spoiler. Ó, o spoiler que eu tô dando é, ó. Mais que isso aqui... Ó, os pneus de borracha. Os pneus de borracha. Não me diga. Tem dois parolos. Tem volante. Tem volante. O volante dele é lindo. Ninguém, ó. Vamos lá. Os detalhes que eu posso dizer. Ninguém da casa teve esse carro. Ninguém, ninguém. Nunca. Ninguém teve. De Londrina, eu já posso falar pra vocês. De Londrina. Dos youtubers. Não, ninguém teve. Ninguém teve também. Teve um youtuber que teve. Mas eu acho que não era esse modelo ainda. Não era esse modelo. Mas ele teve e vendeu. Parecido. Teve por um tempo. E ele vendeu. É isso que eu posso dar de spoiler. Tá bom? Então, Teco. Vambora. Tira a outra caixa de lá. Vamos colocar o meu novo carro dentro da caixa misteriosa. Olha essa caixa, amor. Rapaz, ficou uma bela de uma caixa gigantesca. Mano, isso aqui ficou sensacional. Foram dias pra terminar ela. Porque, né, vem tudo... É tudo... Desmontado. Desmontadona, tá? Então, assim, deu trabalho, tá ligado? É, só bagunça. Então, vamos colocar o carro aqui dentro. Vocês já vão tentando adivinhar qual é o meu novo carro, beleza? Vou colocar, vamos pregar aqui, fechar. E a partir desse momento que a gente fechar, começa a caixa misteriosa do meu carro novo. Rapaziada, vamos lá então. Vamos fechar aqui a caixa misteriosa. Por que que eu tô fechando, galera? Porque realmente pra mim não abrir, tipo, não trocar o carro, se alguém acertar, tipo, também não tem como trocar o carro, né? Eu já comprei o carro. E eu desmontar isso aí nunca mais monta. É, não, não desmonta mais não. Mas é tipo assim, é pra ser o que é que tá aqui mesmo, tá ligado? No final de tudo, vocês vão entendendo aqui o que vai acontecer. É, o próximo vídeo, assim, é o decisivo. É a hora de vocês correrem atrás. Caramba, eu tenho um carro novo aqui dentro e não posso andar com ele. Não posso, até comendo e dirigir o meu carro. Galera, eu não dei nenhuma volta com esse carro. E quantos dias você acha que vai ficar aí? Ah, pelas minhas contas, uns 10, acho, 12, né? Até fazer os vidinhos que eu quero, pra galera inteira aí. Fazer um negócio bem legal mesmo, pra todo mundo participar. Assim, se descobrirem... Antes? Antes, legal. Olha, você tá errando? Não. E aí eu falo pra você que tá errando. Tá louco aqui, ó. Puxa lá pra fora. Vamos ver se ela vem. Puxa pra baixo. Claro. Agora eu fui bom, hein? De primeiro. E pegou bem na outra sovinha. Bom, vou acabar de pegar aqui. E já que a gente volta. Uma ova depois. Mulhercada, apresento pra vocês a caixa misteriosa mais legal de todos os tempos, mano. Ficou prontinha. Olha isso, mano. E o mais legal de tudo, Teco. Ficou as brechinhas, tá ligado? Mas tá encapado. É, não dá. Tipo, mesmo que alguém tente espiar, tá ligado? Não vai conseguir vir e ver, tá ligado? Porque... Não, é muito escuro. Não tem como saber. É impossível. Só enfiando. E o mais legal de tudo é que a gente também tampou em cima, tá ligado? Realmente a gente fez uma caixa misteriosa mesmo. É uma caixa do meu carro novo, mano. Tem um carro ali dentro. Vocês estão entendendo que tem um carro ali dentro? Tipo, que não tirei o carro. O carro tá ali. Então, tem todo um suporte aqui. Uma corda amarrada. Porque, tipo, não pode cair, tá ligado? Se riscar esse carro aí. Meu Jesus amado. Mas tá aí, galera. Desafio concluído. Conseguimos colocar o carro misterioso dentro da caixa. O meu carro novo já se encontra ali. E agora a gente vai começar os vídeos, tá bom? É a partir desse vídeo agora, né? Quer dizer, do próximo vídeo. Que vocês vão começar a ter uma noção de quem é o carro. Por enquanto, agora, vai ter chutes muito complicados, né? Dá pra ver ali o carro. Né? Esse é um belo de um chute. Se alguém conseguir identificar o carro por fora. Top, mano. Vocês vão ser bons. Então, galera. Lembrando a todo mundo que eu comprei um carro de um amigo, tá? De um conhecido. De um conhecido. Então, assim, não tá difícil. Não comprei de gente que eu não conheço, tá ligado? Eu comprei de gente que eu conheço. De uma pessoa, de um cara que eu gosto muito. E eu comprei esse carro dele, tá bom? E agora ele tá aqui. E vocês vão ser os meus... Como que eu posso dizer, Teco? Por enquanto curiosos. Os meus olhos. Os meus curiosos. Agora, pra tentar descobrir, mano. Nossa, velho. Vai ser massa, hein, Teco? Vai dar trabalho também. Vai dar trabalho pra vocês aí. Vai dar trabalho, mano. Porque olha, quem conseguiu acertar até o final do bagulho mesmo, que eu quero ver quem... Quem vai... Exato, correia, né? Hã? Saber exato. Exato. Modelo, ano, tudo, tá ligado? Isso que vai ser doideira. Bom, é isso. A gente vai finalizar, então, esse vídeo por aqui, de coração. Aguardem, então, o vídeo de amanhã. Eu vou gravar esse vídeo amanhã pra vocês já. E vocês vão entender tudo, tá bom? Eu sei, por enquanto, não tá dando pra entender nada. Mas amanhã, vocês vão entender tudo. Tiago, mas como que a gente vai saber? Tiago, a gente só vai ficar chutando? Calma. Próximo vídeo, vocês vão descobrir o próximo carro pela voz da pessoa. Hã? É ou não é? Quem foi esperto vai descobrir o carro pela voz da pessoa. Caraca. O cara que me vendeu esse carro me mandou um áudio. E esse áudio vai estar no vídeo de amanhã. Então, vocês têm que prestar bastante atenção no áudio. Que quem mata o Thay e foi esperto, vai saber de quem eu comprei o carro. Fechou? É isso, galera. Vou deixando mais esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações. Porque, mano, a partir de agora, só sai vídeo pancada. Eu vou nessa. Valeu. Falou. Boa noite. 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 Boa noite.